Música No livro Os Bens que os Políticos Fazem, o jornalista e repórter Chico de Góes conta caso a caso como 10 parlamentares aumentaram assustadoramente seus patrimônios no exercício do mandato. É uma pequena amostra de uma gama de políticos que dia a dia enriquecem, sem se preocupar em prestar contas à justiça eleitoral e, o mais importante, aos seus eleitores. Em 2014, teremos eleições para presidente da República, senadores, deputados federais, estaduais e governadores. A cada eleitor cabe a responsabilidade de saber se o seu voto está sendo direcionado para o candidato mais comprometido com as causas sociais. Na corrida pelo voto, o candidato atira em todas as direções e desfila as mais diferentes promessas, que, sabe, jamais serão cumpridas, até porque a atribuição não corresponde ao seu cargo. É comum um deputado prometer a construção de tantas mil casas, por exemplo, quando, na verdade, isso é atribuição do Executivo. Candidatos a deputados federais prometem resolver o caos na saúde pública, a calamidosa situação de nossas rodovias, o descaso da educação com nossas crianças e adolescentes. São apenas promessas que eles sabem jamais serão cumpridas, porque a atribuição não compete a eles. Na caça pelo voto, vale tudo. Beijos em crianças ranhentas, abraços em trabalhadores tomados pelo suor do trabalho diário, cafezinho frio em residências pobres, sapatos atolados em ruas barrentas, promessas de fornecimento de dentaduras, cestas básicas e pagamentos de contas de água e luz são comuns em períodos pré-eleitoral. Cabe a cada um de nós a responsabilidade da escolha certa. Nas eleições de outubro de 2014, nossa arma terá apenas uma bala. Portanto, não podemos errar.